Fala minha gente, tudo bem? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo do canal. Pra quem ainda não me conhece, eu sou o Alex e esse é o canal Dicas do APP. No vídeo de hoje eu vou estar ensinando a você como fazer para comprar com uma parte à vista no boleto bancário e a outra parte no cartão de crédito. Lembrando que já existia há uns tempos atrás essa função, tinha tirado essa função tanto a Casas do Bahia como o Ponto Frio, mas agora ela voltou exclusivamente para o Ponto Frio, por isso que esse vídeo aqui é direcionado para compras no Ponto Frio. Boleto bancário à vista, mais uma parte aí no cartão de crédito, tá? E eu já quero chamar você aí, gente, me ajuda, vamos levantar esse canal, vamos fazer esse canal grande, né? Nós vamos chegando aí à marca de 2 mil inscritos e eu quero contar muito com a sua inscrição. Se inscreva aqui no canal, deixe o seu like, ative as notificações, estou sempre postando aqui produtos, cupons de desconto, tem também o meu grupo exclusivo do Facebook, onde lá eu libero várias ofertas, promoções do dia, cupons de desconto para você aproveitar, tá bom? Sem mais delongas, vem comigo que eu vou te mostrar aqui no aplicativo como que você vai fazer isso. Pronto, minha gente, eu já estou aqui no aplicativo do Ponto Frio, vamos supor que aqui eu já fiz todo o procedimento de compra, já fiz o cadastro e agora eu estou na tela final, a tela de pagamento. Então o que você vai fazer? Tá aqui, ó, cartão de crédito, vou jogando para o lado, ó, dois cartões de crédito, débito virtual da caixa, boleto e aqui no ladinho aqui tem o quê? Boleto mais cartão, a função voltou, gente. Então, o que você vai fazer? Você vai clicar aqui em boleto mais cartão, logo após você clicar em boleto mais cartão, você vai colocar aqui, quer colocar quanto aí a vista no boleto bancário? Ah, eu quero colocar uns R$200, a impressora que está aqui simulando é de R$400, então eu vou dar metade aqui no dinheiro, a vista no boleto e o restante eu vou dar no cartão de crédito. Então eu coloquei R$200 aqui, logo após você vai rolar para baixo, vai colocar aqui o número do cartão, o nome que está impresso no cartão de crédito, a validade que está no cartão e o código de segurança, que na maioria das vezes fica aí atrás do cartão, conhecido também como o código CVV. Feito isso, você vai vir aqui, onde está escrito aqui, selecione, e você vai colocar aí o parcelamento, não esquece aí de colocar o parcelamento. Feito isso, minha gente, é muito simples, é só você clicar em finalizar. Lembrando que, o que acontece? Como é uma compra que tem duas formas de pagamento, cartão de crédito mais boleto bancário, você precisa ter paciência, porque primeiro tem que aprovar o cartão de crédito, logo após aprovar o cartão de crédito, vai ficar disponível para você baixar o boleto bancário e efetuar o pagamento. Então, muita gente vai achar assim, ah, não estou conseguindo baixar o boleto. Calma, primeiro tem que aprovar o cartão de crédito, depois de boa aí você consegue sem problemas baixar o boleto bancário. E aí só compensa a compra mesmo depois de as duas formas de pagamento serem aprovadas, tanto o boleto bancário como o cartão de crédito. Gente, eu sou vendedor da Casas Bahia, eu trabalho para a Via Varejo. A Via Varejo, ela tem, pega as duas empresas, né? Tanto a Casas Bahia como o Ponto Frio, tá? E eu sou vendedor online aí dessas duas empresas. E se você quiser comprar comigo, é só me chamar aqui no Zap, tá? Como eu disse, tem vários cupons de desconto exclusivo. Você vai ter um acompanhamento direto comigo pelo meu WhatsApp. Eu consigo acompanhar a sua entrega. Se o produto for vendido e entregue por Casas Bahia, eu consigo te dar um direcionamento exato sobre a questão da data, da entrega. Então, antes de fazer a compra, então me chama aqui no Zap. Eu vou liberar o meu link para você e aí você vai fazer a sua compra, tá bom? Gente, muito obrigado, muito obrigado mesmo. Eu vou ficando por aqui e até a próxima. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho